Mas quando ele detecta o Wi-Fi, ele faz... Aí. Não, mas eu deixei ele pra não mandar sinais. Galera, moda avião, bora, vai, oito e meia. Vamos lá. Posso começar? Valendo! Pode começar? Pode. Calma, a gente não vai começar conversandinho, pra ir abaixando, aí entra a vinheta. Vocês vão fazer isso? É super legal. Porque eu deixo gravando. Você tá gravando desde quando? Desde sempre? Não. Não teve nada engraçado ainda. O espumado não foi. O espumado não foi. Não teve nada mais palavras que foi. O Cebolinha foi jogar uma pedra numa artista famosa, só que ele errou. Qual é o nome dessa cantora? Cantora. Cantora. Alguém tem R? Tem R no meio. Mas sempre anunciando com L fica bom. Uma pedra. Foi uma pedra? Uma pedra. Pedla. Pela. Não. Errou. Elô. Cada um tem uma chance. Cada um tem uma chance. Os dois fizeram, só falta só mais. Elô a pé... Elô a pedra. A dele é acompanhoso. E vai a chão gala. Claudinha Leite. Claudinha Leite. Não tem nem... Eu desisto. Vale. A Luin de Mila. Nossa... Luin... Luin de Mila. Alô, alô, seja muito bem-vinda, começa agora mais um episódio do podcast Aluciência Eu sou o Arnone Eu sou o Caramelo Eu sou o Marcos E eu sou o Lucas Andrade Bom, então como vocês podem ver, já temos aqui a presença do Lucas, que já está batendo carteira aqui Ah, já sou um funcionário aqui já, já quero remuneração logo menos Batendo carteira ou não? Batendo cartão Isso Carteira também Cadê suas carteiras? E aí, tio? E aí? É porque a gente não está pagando ele, então ele está apelando Ele está apelando carteira Não, gente Mas o Lucas, como vocês sabem, ele já participou do episódio 6 nosso de vegetarianismo E ele também já gravou outro episódio conosco aqui Só que a gente ainda não sabe qual a ordem que eles vão ao ar Então... Aguenta aí Aguenta aí Talvez esse aqui seja o próximo que está indo para o ar Talvez esse aqui não seja Vamos ver o que vem para frente, né? Não dá para saber Isso aí Eu apareço, eu sou tipo Ranger branco, assim Apareço nos momentos-chave Para salvar o mundo Isso, para salvar o podcast Por falar em salvar o mundo, não tem muito a ver com o tema, né? Meu Não é? Isso é muito Black Mirror Bom, então o que a gente vai abordar nesse episódio? A gente vai falar um pouco do sumiço das abelhas É um tema que está preocupando os cientistas E que realmente pode modificar o mundo e a forma como vivemos Inclusive, essa temática, ela aparece de pano de fundo no último episódio de Black Mirror que foi lançado No episódio 6 da terceira temporada Odeados pela nação, acho que chama Excelente, para mim é o melhor Não, é o melhor É o melhor A gente vai falar mais sobre ele mais para frente Segura aí Se você não viu, pode pausar, vai assistir Isso Depois você volta, com calma Não, não pausa não, continua ouvindo Não, não precisa ver o episódio para entender esse podcast Tudo que a gente vai falar vai estar nos primeiros 15 minutos Isso E tudo que a gente falar também vai estar no post que estará linkado aqui no nosso site Então, bora para o episódio? Bora Antes de continuar o episódio de hoje, uns recados gerais Você pode seguir a gente nas redes sociais através do facebook.com.br Ou arroba lociencia no Twitter e Instagram Para falar com a gente, você pode enviar um e-mail para contato arroba lociencia.com.br Ou enviar um áudio pelo número 5511-94887-0901 Também é possível deixar uma mensagem no nosso site www.alociencia.com.br E não podemos deixar de agradecer os nossos colaboradores Afinal, esse projeto só é possível graças a vocês Para nos ajudar financeiramente e tornar-se um colaborador Basta entrar no nosso Patreon, no patreon.com.br Bom, como já foi falado, vamos falar um pouco sobre o sumiço das abelhas Mas eu acho que a gente não precisa ficar aqui se adentrando muito E explicar o que são abelhas e todas essas coisas Porque acho que o principal que a gente pode abordar nesse tema E a nossa maior contribuição seria na discussão de como evitar E o que está acontecendo, né? Mas acho que a gente podia passar rapidamente em informações gerais Sobre abelha, polinização e essas coisas Pode ser? Ótimo Bom, abelhas são insetos da ordem dos imenopteras Junto com as formigas, vespas e marimbombos Basicamente imenopteras são insetos com cinturinha Boa Boa definição E elas são dos mais simpáticos Dado que são amarelinhas e pretinhas Isso faz delas muito simpáticas Embora nem todas sejam assim, né? Elas também tem uma característica bem comum dentro dessa ordem Que é elas serem sociais, né? Mas aí já vai a primeira coisa Nem todas as abelhas são sociais Vivem dessa maneira Na verdade, 85% das abelhas não são sociais Pou Segura essa Sabia Que é a hebra de paradigma Não é? Não é Que plot twist E se você parar pra pensar que no mundo tem aproximadamente 20 mil espécies de abelhas 85% é um belo número disso, né? É Porque nós estamos muito acostumados com aquela abelha A apis melífera, né? Que ela foi trazida da Europa pra polinização Que é essa que o Marco citou Que é aquela bem famosa Bem no imaginário da população Bem amarela e preta É Quando a gente fala de abelha A gente lembra dela, né? Dessa daí Ela não é daqui do Brasil Ela foi introduzida mesmo por holandeses Acho que foi alguém da Europa Uma galera da Europa que trouxe pra cá Alguém que veio colonizar aqui esse país Aí ficou com saudade de casa Trouxe que nem pombo Várias coisas boas Ela foi introduzida aqui mesmo Justamente pra polinização Foi essa espécie Mas várias variedades dessa espécie Tipo várias raças Acho que umas 3 ou 4 Mais ou menos Não vou lembrar o nome dessas raças Mas o que a gente tem hoje A grande maioria delas É uma variável Desta Apis melífera Africana Ela foi introduzida aqui E aí essa africana Ela foi se reproduzindo junto com essas europeias Mas as africanas Ela tem um comportamento de crescer muito rápido E aí essa africana Ela vai lá e ela cresce muito rápido E já toma a colônia Então você pode olhar A maioria das apis melíferas Que a gente tem hoje aqui São africanas E também outra coisa Interessante pra falar É que existem abelhas Que não tem ferrão Tem uma grande maioria Que elas são do gênero meliponine E tem pessoas que criam também Essas daí Que são os meliponicultores Enfim Não precisa saber essas palavras Mas só pra falar Que existem sim Abelhas que tem uma importância De polinização E elas também não tem ferrão São de outra espécie De outro gênero também Bom, e essas abelhas Elas tem uma importância Muito grande também, né? Existem dados que mostram Que mais de um terço Da produção mundial de alimentos Depende delas, né? Basicamente São todos os alimentos Que tem flor Em algum estágio da vida Se você for pensar Em evolução de abelhas E de plantas As abelhas coevoluem Bastante no cretáceo Junto com as plantas com flor São as angiospermas Qual é a relação entre elas? Você deve lembrar Da sua escola Se não lembra Vamos recapitular Chegou a hora da revisão Revisão, né? Lembrando, né? Que plantas Elas são seres Que precisam se reproduzir Certo? Como que a planta faz Sendo que ela É parada Ela não consegue A estrutura masculina Masculina Como que a estrutura masculina Entre em contato Com a estrutura feminina Entre as plantas, né? Ela precisa de algum intermediário E esse intermediário Que a gente fala Que é polinização Ou seja Que vai pegar o pólen Da estrutura masculina Da planta E vai levar Para a estrutura feminina Dessa flor também, né? E aí quem são Esses intermediários? Esses intermediários Podem ser fatores Vivos E fatores não vivos Primeiro os não vivos Quem pode levar Esse pólen Pode ser o vento Tem muitas plantas Que o vento bate O pólen Ele é muito leve E ele acaba sendo levado Pelo vento Até chegar na estrutura Feminina da flor E aí ocorreu Essa passagem E também pode ser levado Pela água, né? Tem muitas plantas Tipo Água pé Tipo aquelas Vitória Regias Simplesmente O pólen Ele cai na água A corrente de água Leva Esse pólen Até a estrutura feminina De outra planta Que está ali também Boiando na água Essas são as duas maneiras Abióticas E tem também As bióticas, né? Que são Por animais E entre eles A gente pode citar, por exemplo Aves Mamífero Como o morcego E os insetos Os insetos Acho que São os maiores responsáveis Por essa polinização E dentro dos insetos As abelhas Acho que representam O maior número De insetos polinizadores Tem também os besouros As vespas Tem mosca E abelha principalmente E acho que É uma coisa que é legal Chamar a atenção Já que a gente está falando Por exemplo Ah, abelha é importante Porque ela poliniza Para a gente Apesar de ser meio óbvio Isso É legal deixar registrado Que ela não faz isso Pensando no nosso bem, né? A abelha Ela precisa se alimentar Então ela vai para a planta E ela quer tirar o néctar Quer pegar também Um pouco de pólen Porque é de lá Que ela tira A maior parte Dos seus alimentos, né? Ela tira a proteína Do pólen E carboidrato do néctar Então a abelha Está indo se alimentar E aí consequentemente Ela acaba polinizando É, o néctar Ele fica tipo No fundinho da flor Geralmente Então a abelha Ela tem que entrar Bem no fundo Dessa flor Para pegar o néctar E ela acaba se sujando Do pólen A abelha Você pode ver Na coxinha dela ali Tem o nome da estrutura Tem vários pelos lá E o pólen Acaba ficando preso E aí imagina Ela suja daquele jeito Aí vai para outra planta Ela acaba sem querer Querendo Passando o pólen Para outra flor Então só deixando claro Assim Tem muitas espécies De vegetais Que a gente come Que não são polinizadas Por abelha Não precisam da abelha, né? Só pegando exemplos De quais não precisam dela Banana Cana de açúcar Vários tipos de hortaliças Mandioca Milho E trigo Essas daí Se acabar a abelha Tudo bem, né? E só para deixar claro O resultado do processo De polinização Que a gente ligou, né? A polinização Com a produção de alimentos Só para ficar claro Para quem não lembra O processo na íntegra A partir da polinização Ou seja, a partir Do momento que a abelha Está levando o pólen De uma estrutura masculina Para a estrutura feminina De outra flor Ela acaba Possibilitando A fecundação Dessa outra flor E essa fecundação Vai resultar num fruto Que aí sim É a estrutura Da qual a gente vai Se alimentar de fato E é legal também falar Não é só Para partir de alimentos, né? As abelhas são muito importantes No ecossistema Como um todo Para manter equilibrado O ecossistema Muitos animais Dependem de resultados Da polinização Das abelhas E pensando também Na parte humana Produção de mel Produção de própolis Cera E diga-se de passagem Caso você não saiba O mel Na verdade É um pequeno Gorfo de abelha Porque quando a abelha Vai buscar o néctar Na flor Ela pega esse néctar Junta esse néctar Com um monte de enzimas Que estão na boca E depois de um tempo Esse aglomerado De néctar Com enzimas Ele vai sair O famoso vômito E isso é o que a gente Chama de mel Muito basicamente Na verdade Então a gente come O gorfo da abelha E ela de quebra Também promove Um sexo entre as plantas Olha que da hora Essa vida Então até agora A gente falou Da importância das abelhas Mas o que ficou na cabeça De quem está ouvindo a gente É Comi gorfo Comi gorfo E a abelha está Transando as plantas É isso Não Comi gorfo E gostei Gostei Delícia Então só para ilustrar Quais são os alimentos Produzidos pela polinização Tem alguns que eles Não precisam necessariamente Da polinização De alinizadores vivos E tem uns que somente Produzem Com a intervenção De polinizadores né Os que somente Produzem por exemplo Figueira O mamoeiro A árvore do maracujá Que ela precisa De uma mamangava Para ser polinizada Melão Pepino Chuchu E tem umas que Elas são beneficiadas Assim Elas conseguem ficar Sem polinização Mas se tiver um polinizador Ela vai aumentar No nível de produção E até no tamanho Dos frutos Café Feijão Girassol Laranja Soja Tomate Berinjela Por exemplo O feijão Se ele tem Agentes polinizadores Perto dele Ele aumenta Tipo 18% O teor de proteína dele A berinjela Ela pode duplicar o tamanho Se tiver um polinizador Dela Então Ela importância também No desempenho Desses frutos Aproveitando então Números Que o Tom citou Tem aqui um estudo Do departamento de agricultura Dos Estados Unidos Que traz alguns números Provavelmente está Dentro do contexto americano Estadunidense no caso Por exemplo Lá 100% das amêndoas São polinizadas por abelhas 90% das maçãs 90% do mirtilho 48% o pêssego 27% das laranjas 16% o algodão E 5% soja Aí você olha e fala Nossa 16% o algodão E 5% soja Não é tanto Se você pensar Na quantidade de algodão E soja Que é produzido 16% e 5% É muita coisa Bom Mas acho que Trocando em miúdos É meu Imagina um terço Do seu prato Ele precisa de uma abelha Para ser polinizada Pensa nisso Acho que é bem importante Pensa nisso Não sei que você esteja comendo Só purê e carne Mas ainda Não Purê Batata Batata Precisa de coisa Para ser reproduzida E como a gente falou E como falamos No nosso episódio 6 De vegetarianismo Muitos dos animais Se alimentam Por exemplo De alfafa Lá nos Estados Unidos De soja E aí Desencarnem Do purê E da carne Não compreende Porcelana E a gente pode comer Basicamente Banana Qualquer coisa Aqui também é gramínea Vamos ver Arroz Trigo Mandioquinha Mandioquinha Ou a gente pode aprender A fazer fotossíntese Acabar com tudo isso Mas ó Cachaça vai ter Pelo menos Da cana de açúcar Então Menos mal Então fechou Já era Faz uma cerveja de milho Fechou Alto Não precisa mais Eu fiz uma lista aqui Só das frutas E dos frutos mais famosos Que a gente pode conhecer Mas a lista Vou mandar no link Tem link no posto De todos Os que precisam De agentes polinizadores Não necessariamente A abelha Mas a abelha É a grande maioria Então Lá vai Abóbora Café Cebola Maçã Pêssego Laranja Feijão Girassol Soja Tomate Cevada Limão Caruru Caju Abacaxi De cerrado Catuaba Nem catuaba Já era Aipo Carambola Alecrim Hortelã Já era o chá Couve Machixe Já era a dança Melão Goiaba Algodão Já era Mojoco Esses e muito mais Eu peguei os mais famosos Ótimo Ou seja Tem alimentos culturais Que a gente vai perdendo Sobe a vírgula Aipi É a dança do machixe É a dança do machixe É um homem no meio Com duas mulheres Fazendo sanduíche Como é que é? Bom, então até agora A gente falou da importância Das abelhas Fizemos um panorama geral Mas agora Acho que é legal Falar então Sobre o sumiço Delas mesmo Que foi conhecido Como o desordem Do colapso Das colônias Bom, pra quem não assistiu Black Mirror É basicamente isso que acontece No episódio Trata de um futuro Não tão distante Talvez Que as abelhas tinham sumido E elas são substituídas Por pequenos drones Que polinizam as coisas Mas esse é só o plano de fundo Não é nenhum spoiler É, porque o que aconteceu Um fenômeno que foi observado Começou a ser observado Em 2007 Como o Lucas disse No começo do episódio Muitas espécies Vivem em colônia Então elas têm Fim de funções lá dentro Então muitas operárias Saíam pra forrageio E não voltavam Então eles começaram A observar várias colmeias Várias colônias de abelhas vazias Acho que é importante falar Que as abelhas Elas estão sumindo Desde a década de 80 Ano após ano Elas estão dando Uma diminuída Mas esse evento Que você falou Que foi em 2006 2007 Realmente foi um evento Extraordinário Que começou nos Estados Unidos Isso Na Califórnia No Texas Eles começaram a perceber Eles começaram a perceber Que não tinha mais abelha Eles criam em colmeias Artificiais E eles iam abrir Essas colmeias E assim 50 a 90% das colônias Tinham acabado Assim Sumiram E eles procuram ao redor Num raio ali Ao redor daquela colmeia E você não acha Onde foi parar Esses corpos Dessas abelhas Então é realmente Assim muito estranho Meu é muito Black Mirror Meu é muito Black Mirror Então o primeiro A ser visto foi Realmente nos Estados Unidos Mas também acabou ocorrendo No Reino Unido Tem estudos que mostram Que no Reino Unido Sumiram as apes melíferas E além disso As selvagens também E junto com elas Também estão sumindo As plantas Que dependem dela Então é uma coisa Que vai indo junto Elas vão sumindo juntas Também tem relatos disso Na França Em muitos países Da Europa também E no Brasil A gente tem uma carência De dados Mas a gente consegue ver Alguns eventos De sumiço de abelhas também Mas não tão grave Quanto a gente consegue ver Na América do Norte E na Europa As abelhas já estão sumindo Há um tempo Mas como o Lucas falou Nos países que tem dados Sobre isso É mais fácil de ver Tem estudos que mostram Que nos Estados Unidos O número de colônias Foi reduzido mais da metade Desde a final da Segunda Guerra Mundial Porque a gente começou A fazer muito mais monoculturas Isso também é uma das causas Que faz com que as colônias diminuem Então a gente podia agora Abordar as possíveis causas Que podem estar causando Esse sumiço das abelhas Queria deixar bem claro Que não se sabe ao certo A razão desse sumiço Mas os cientistas e as pesquisadoras Eles pensam em algumas possíveis causas E elas não são únicas Elas são geralmente associadas Então quando a gente falar Por exemplo Ah, monoculturas Não é só a monocultura Que está causando O sumiço das abelhas É a monocultura Juntamente com, por exemplo A diminuição de áreas verdes Enfim Uma associação de fatores Nem fala spoilers Já estou dando spoilers Calma Calma rapaz Então vamos para o primeiro Vamos para o primeiro Acho que uma das causas Mais observáveis Assim Mais fáceis de chegar É a diminuição de áreas verdes Porque quando a gente desmata Consequentemente Está diminuindo a área Na qual as abelhas poderiam viver Nesse caso Não só de abelhas O principal caso De perda de biodiversidade É a diminuição de hábitos Em geral No caso das abelhas Está só reproduzindo Mais um problema Mais uma perda De várias espécies Sim Então as abelhas Onde que elas vivem Elas colocam seus ninhos Em buracos no chão Mas também precisam Bastante de árvore Então ela pode colocar Dentro dos seus troncos Seus ninhos E também nos galhos E em lugares mais protegidos Se você destrói a floresta E revolve esse solo Que poderia estar Abrigando uma abelha lá Uma população de abelhas Você diminui um local Onde ela pode possivelmente Morar Por exemplo Nos Estados Unidos A população de bombos Que são as mamangavas Desde 2000 Ela diminuiu 88% E coincidentemente Nessa mesma época 87% De todo o hábitat dela Foi degradado Então assim É uma correlação Muito, muito grande Elas estão presentes 13 estados dos Estados Unidos E somente Em uma província do Canadá Por exemplo Em Ontario E antes Até 1990 Ela estava presente Em 31 estados dos Estados Unidos Em várias províncias do Canadá Então assim De 31 para 13 É absurdo Então é um dado Que a gente tem aí E além de você Destruir o local Onde ela possivelmente Estaria morando Você também destrói A fonte de nutrientes dela Porque se você tira As espécies de flores Que ela costumava visitar Você está tirando O néctar E o pólen Dessas abelhas O néctar É a fonte principal De carboidrato Das abelhas Como o Hernani disse E o pólen É a principal Fonte de proteína Dessas abelhas Se você arrancar Ainda essa área verde Para colocar uma monocultura Que é a monocultura Quando você deixa Hectares e hectares De uma cultura De um único vegetal Olha Se você põe só Uma espécie de planta Próximo dessas abelhas A apis melífera Por exemplo Ela só viaja Cerca de 3 quilômetros Ao redor da colmeia dela 3 a 5 quilômetros Pô Se ela está cercada De áreas Que só tem Uma espécie de planta Para ela consumir As plantas geralmente Elas florescem Uma vez ao ano Beleza Quando florescer Vai ter comida pra caramba E aí Quando não florescer mais O resto do ano De onde que ela vai tirar A fonte de alimento dela Fora que se for pensar Nos milhões de anos De evolução Não é raro Encontrar casos De coevolução Duas espécies diferentes Elas evoluíram juntas E uma acaba Interagindo muito com a outra Então algumas abelhas Elas comem Poucas espécies de flores Então você pode pensar Ah porra Milho Tal Tem lá Tem néctar Tem pólen Pô Como é que a abelha Vai passar fome Mas Às vezes a abelha Não come milho E é isso Essa abelha especificamente Exatamente Ela come outra coisa Come só maçã Se você tira todas as maçãs Do lugar Já era aquela espécie de abelha Isso que o caramelo falou Também é bem importante Assim Tem abelhas que precisam Só de uma planta Específica E também tem abelhas Que precisam de Muitas plantas Em quantidade Especialmente falando Das bombos Das mamangavas Elas são abelhas Geralmente que precisam De muitas plantas Pra ela sobreviver E conseguir a fonte de alimento Dela É o tamanho da menina É né Ela precisa de muita energia Por exemplo Tem dados que dizem Que três operárias Do grupo bombos Sozinhas Elas conseguem polinizar 425 plantas De pimentão Por exemplo Elas não polinizam De feliz Elas precisam Dessas 425 plantas Pra elas sobreviverem Ela é muito eficiente Na polinização Ela é muito importante Pra gente nesse sentido Mas ela Ela ao mesmo tempo É frágil Ela precisa disso Tanto que Nos Estados Unidos Bombos que estão Recentemente Elas entraram Pra lista De animais Em extinção E isso é muito raro Pra abelhas Assim Artrópodes No geral Fazendo um paralelo Pensa em você Quando você Deixa de comer Por exemplo As abelhas Elas também Sofrem com doenças Com parasitas Essas coisas Se você tira Alimento dela Não tem mais carboidrato Não tem mais proteína Ela já fica Uma abelha mais fraca E aí Essas doenças parasitárias Começam a Spoiler Proliferar e aumentar Nela Acho que Disso que o Lucas Falou Tem um elemento Que é importante Que a gente Precisa ter sempre em mente É muito positivo Que a gente Sempre esteja trabalhando Com uma biodiversidade alta Então O problema Quando ele fala De uma monocultura A gente Tá falando De uma biodiversidade Muito baixa E pode levar A vários problemas Por exemplo Que a gente Tá tratando aqui Essa questão toda Com as abelhas Chegando ao ápice De levar algumas espécies De abelhas À beira da extinção É E esse Seguindo nesse Exemplo das monoculturas Tem um dado aqui Que eu peguei Daqueles vídeos Sabe TED Talks Que aí uma pesquisadora Falou né Depois da segunda guerra mundial A gente começou a usar Muito monocultura E aí nessa área Inicialmente por exemplo Podiam ter várias leguminosas E a gente eliminou elas Com herbicidas E essas leguminosas Serviam por exemplo De alimento para as abelhas E aí você tem lá Aquele quilômetros E quilômetros de soja Então pra você manter Essa monocultura Geralmente a gente usa Muito pesticida Muito agrotóxico Muitas dessas coisas Que são uma outra causa Desse sumiço das abelhas Os defensivos agrícolas Eles assim Tipo A gente criou essa necessidade Por causa dessa monocultura Como a Arnone falou E aí isso Acabou gerando Um outro problema né Então a gente tem Muitos pesticidas Que a gente aplica Na planta Pra não vir Essas pestes Tipo Gafanhoto Alguns tipos de besouro Enfim Vários tipos de insetos Só que aí a galera esquece Que a abelha também é inseto Exatamente Então tem um muito conhecido aí Que ele é proveniente Da nicotina Então a gente chama De neonicotinoides Conhecido pela marca Chamada Gaúcho E ela é mundialmente espalhada E o que acontece É que Esses neocotinoides Olá pessoal Nota rápida da edição O Lucas Tava ouvindo a nossa prévia E ele pediu Desculpas Porque muitas vezes Ele acabou se referindo Aos neonicotinoides Como neocotinoides Então pra não dar confusão Ele pediu pra avisar Só isso Obrigado pela atenção E segue o nosso episódio Ou neocotis Que a galera chama Pelopilidinho Se você jogar ele Tipo no solo A planta Pela raiz dela Ela vai absorver aquilo Conforme ela vai crescendo E fica em todos os tecidos dela Ou seja Na folha No caule E na flor Também E se você botar uma abelha Lá pra polinizar Algum inseto Que vai polinizar isso Ela vai morrer Mas o que acontece É que Pegam a semente Desses vegetais Que vão cultivar E jogam esse neocotinoide Só na semente O que acontece A planta Ela não fica totalmente Cheia desse composto Mas ela fica só Em pequenas doses Se você botar Em pequenas doses Na abelha Ele dá uma reação No sistema nervoso Da abelha E também No sistema imunológico dela Tem uns vídeos Bizarros Tem até um documentário Que eu queria recomendar Que chama Vanish of the bees Que vou colocar O link aí Que ele mostra um vídeo Assim Filmaram um girassol Normal Sendo polinizado Por uma abelha de boa E um girassol Que foi aplicado Esses neocotinoides nelas Quando você vê no normal A abelha Ela tá polinizando Ela super organizada Assim na hora de polinizar Faz um espiral Ao redor da planta Assim Quando você vê No outro estado Quando ela tá Com esses neocotinoides Ela começa a polinizar Aí ela fica meio grogue Aí ela perde a organização dela Vai girando Girando Meu A perna dela Uma pisa na outra Aí uma perna vai E bate nela mesmo Assim Ela tipo Ela fica Bugada mesmo Ela fica realmente Com o sistema nervoso Bem comprometido E confusa Então Isso daí pode estar Bem intimamente ligado Com esse desordem Do colapso das colônias Porque lembra A abelha não volta Pra colônia Se você afeta O sistema imunológico dela Afeta a memória dela E sim Abelhas tem memória É assim que elas voltam Pra casa E se você afeta A memória dela Ela fica desorientada E não volta mais Então isso pode ser Um dos fatores Que levam a esse sumiço Dela abrupto É e além disso Tem um estudo também Que mostrou Que cada porção de pólen Poderia ter mais de seis tipos De persistidas diferentes Dentre eles Inseticidas Herbicidas Fungicidas Imagina o quão danoso Não é isso Pra uma colônia E assim Também tem toda uma questão Política aí também Que nesse documentário Também aborda Que é o seguinte Quem produz isso São empresas como a Shell E Bayer Tem um departamento de licenciamento Nos Estados Unidos Que é ele que regula O que pode fazer Ou não Na agricultura E esse departamento Ele usa pesquisas Que são De quem? Da Bayer Então é como se O vilão Tá cuidando Da parada Você pede os dados Desses pessoal Eles usam uns dados Muito aleatórios Uns estudos Muito mal feitos E eles acabam falando Que não Os neocrutinóides Não dá nada E aí você acaba Vendo um protecionismo Por trás Tem muito interesse Econômico Atrás disso Então é muito Tem muitas camadas Esse processo Que é o mesmo esquema Da galera aqui Da bancada da carne Que tenta Fazer estudos Mostrando que Desmatamento E a criação de gado Não impacta No planeta É, pode crer É, bem isso E é o que a gente Falou um pouco Galera No episódio 9 Pra quem acha Que as coisas Estão muito desconectadas Não estão A gente precisou De alguns minutos De podcast Pra chegar Do sumiço das abelhas Até questões políticas De quem tá fazendo o que Quem tá tomando Que medidas E tá acabando Ferrando uma biodiversidade Inteira E é muito louco Comparar isso daí Que também ocorreu Um sumiço gigante Na França Sumiço de abelhas Em 1994 E o que aconteceu É que nessa mesma época Foi quando O gaúcho Os neocrutinóides Estouraram lá Na França também Enfim Eles fizeram Todo um processo De estudo Dessa vez direitinho Não como ocorreu Nos Estados Unidos E eles lá Lá eles proibiram Proibiram Esses pesticidas Mas aí nos Estados Unidos Ainda tá num processo Muito estranho Assim de investigação E eles não mostram E várias ONGs Pedem essas investigações Eles ficam Em vários processos Que tão em andamento E assim Não vira Porque gera muito Muito dinheiro Mano Imagina Todas as plantações Todas as monoculturas Do mundo Geram essa necessidade Do pesticida Porque não dá Pra você fazer Uma monocultura Sem pesticida Mano Imagina o quanto de grana Que os caras faz com isso Sabe É gigante Isso explica também Um pouco do nosso Alardeio com a eleição Do Trump Porque claramente Trump é pró Grandes produtores Monocultores E não Sei lá A bancada Científica Não que o Obama Fosse muito a favor Também Mas é que o Trump Ele é realmente A caricatura Desse tipo de pensamento Ele é o retrato Do regresso Mas a Michelle É Michelle? Obama? A Michelle Obama Ela tem um histórico De ela se importar Um pouco mais com isso Tudo bem que é a Michelle Obama Ela não é presidente Mas ela fez lá Na Casa Branca Terreninho lá Com várias plantações Orgânicas E enfim Ela conscientizou Uma galera Lá uma cansadinha Não sei se isso Se tornou em políticas públicas Mas pelo menos Ela sim Alguém fala pra ele Na casa dele Sabe Tipo A gente tá num ponto Que o Obama Lembra O que a gente Caracterizou um dia Como razoável Porque o Trump É tão retrato Do fascismo Que parece que o Obama Era alternativo Não é Mas é desesperadora A situação A gente chega num ponto Onde por exemplo A gente tem saudade Da Dilma Rousseff Que tinha tipo Cátia Abreu Como munista do meio ambiente É que as coisas hoje Estão tão ruins Que antes era só ruim A gente quer voltar A tomar só soco Não pontapé de soco As coisas ruins Parecem ser boas Porque agora tá péssimo Não Mas vai ter uma hora Que a gente vai levantar E vai começar a bater É Nóis Bom Então dando continuidade As nossas possíveis causas Aqui Acho que a gente podia Apontar O famoso Aquecimento global Basicamente a gente falou Tudo que o Trump Defende E agora uma coisa Que ele fala que é mentira Ah é mesmo Segundo ele É a invenção dos chineses Aquecimento global Segundo ele Grandes filósofos brasileiros Também temos os gênios É Assim Não pode passar em branco O que o aquecimento global Tem a ver com isso Assim O único ponto Que a gente pode comentar É que assim Quando os invernos Acabam sendo muito quentes As plantas Elas acabam mudando Os horários dela De florescimento A época delas também De florescimento E tem algumas abelhas Que elas ficam Em tempo de hibernação É Na teoria Elas saem da hibernação Justo no momento Quando as plantas Estão florindo Mas por ter essa Diferença de temperatura A planta floresce antes Fecha Apodrece Aí a abelha vai lá Acorda E aí Vamos polinizar Moleque louco Sai lá pra fora E aí Não tem planta É você acordando E a geladeira tá vazia É Tipo apodreceu Tá ligado É mais do que isso Outra causa Que a gente encontrou Sobre isso É que tem muitos Patógenos O que são patógenos? São seres Que acabam causando Algum tipo de doença Nas abelhas Então Os pesquisadores Acabaram encontrando Vários patógenos Vários Mas o mais famosão Entre eles É um ácaro Que o nome deles Chama Varroa O nome científico É Varroa Jacobsone Como que ele Atrapalha a vida Das abelhas Ele acaba ficando Nas larvas Das abelhas E também Na abelha crescida Ele fica tipo Um carrapato Nas costas Da abelha Assim grandão Acaba gerando Uma morte Massa Assim Das abelhas Ele vira mesmo Um parasita E eu falei Que o declínio Das abelhas Começaram Mais ou menos Na década de 80 Ele foi o grande Causador Do começo Do declínio Não desse sumiço Mas do declínio Das abelhas Tem também Vírus Nesse monte De parasitas Tem um vírus Eles falam Que são um vírus Israelense Que ele tem a sigla De IAPV E ele causa Uma paralisia aguda Nas abelhas Tem um outro vírus Que acaba causando Uma atrofiação Na asa das abelhas Também tem um fungo Afeta as abelhas O nome dele é Nozena Mas o mais Curioso Assim que daria Até um filme Sei lá É Ou um episódio De Black Mirror Ou um episódio De Black Mirror É uma mosca Que ela acaba Botando Um ovinho Dentro de uma abelha Saudável E aí o que acontece Um pesquisador Da Universidade de São Francisco Dos Estados Unidos Ele achou Umas abelhas E ele coletava Essas abelhas Pra dar de comida Do louva-a-deus dele Aí ele pegou Essas abelhas Só que as abelhas Estavam tipo Girando ao redor Da lâmpada E ele não sabia Por que elas faziam isso Nenhuma abelha faz isso Mesmo assim Ele pegou Essas abelhas Guardou E acabou esquecendo elas O que aconteceu Elas morreram Mas não foi tipo De fome Dias depois Ele olhou Pra essas abelhas Elas estavam tipo Com o corpo todo detonado Assim bem consumido E tinha larvas Dentro dela E aí ele Pô Começou a pesquisar E tal Ele foi ver Que isso era Uma mosca De um gênero Chamado afocefalos E essa mosca Ela bota o ovo Nessas abelhas Conforme as larvas Vão crescendo Eles mudam O comportamento Da abelha E aí que surgem As abelhas zumbis Que eles falam Ou as Zum Bis Entendeu? Bis de abelha É tipo Eles usam esse nome Esse trocadilho É um bom trocadilho Em inglês É um bom trocadilho Em inglês É engraçadinho Zumbelhas Zumbelhas Em português Queria zumbelhas Zumbelhas E aí Conforme elas vão crescendo Dá um comportamento Da abelha dela E correr atrás De uma fonte de luz Ela cai no chão Fica girando no chão Desorientada Doida E aí começam a nascer As larvas E o corpo dela Consumido E isso também pode Explicar por que Que os pesquisadores Não acham O corpo da abelha Nem perto Das colônias Bom Então Acho que deu pra perceber Que tem muitos patógenos Envolvidos nisso Mas De novo O que o Arnone falou Meu Não é por acaso Que um monte de patógenos Um monte de bicho Começou Aparecer nas abelhas Do nada Isso tá muito Muito ligado Ao fato da abelha Estar enfraquecida Por algum motivo Sabe O sistema imunológico Dela tá ruim Tipo o que o Arnone falou Você tá com Má alimentação Vários tipos de fungicidas Empeesticidas E inseticidas No corpo Isso acaba Deixando você mais fraco E propenso A pegar esses tipos De patógenos Então não é tipo Ah, do nada Surgiu esse patógeno Não Pode ser que esse patógeno Esteja aqui o tempo todo Desde sempre Mas agora ele ficou mais forte Porque as abelhas Estão mais enfraquecidas Então vamos pra revisão Nosso episódio é sobre Sumiço das abelhas Então a gente começou Falando um pouco Sobre o que são abelhas Que grupo pertence Enfim Damos um pouco de curiosidade Sobre a vida das abelhas Depois falamos da importância Das colônias de abelhas Para o humano E para as relações com o ambiente E aí a gente entrou Mais dentro do tema Do episódio Que era a desordem Do colapso das colônias E a gente ia Em impossíveis causas Aquecimento global Diminuição de áreas verdes Monoculturas E consequentemente Aumento do número de agrotóxicos Enfraquecimento de colônias Enfim Então se você prestou atenção No nosso episódio A gente falou que as abelhas São importantes por quê? Porque elas polinizam E fornecem alimento A gente falou que elas Estão sumindo Por diversas razões Então o que que isso vai acontecer? Escassez de alimentos Ficaremos sem comida Ou pelo menos Faremos com que a produção Desses alimentos Seja mais cara Mas ainda há tempo De reverter Ainda há tempo De tentar mudar Esse panorama Então aqui a gente Agora vai falar um pouco De tecnologias De remediação E reversão Então acho que agora A gente podia falar um pouco aqui Do que que a gente pode fazer Para favorecer O aumento de abelhas Ou pelo menos fazer Com que elas vão morrer um tanto Ou então diminuir O estrago que ela faria Na nossa produção É importante citar o termo Serviço ecossistêmico Tem certas coisas Da natureza Que você pode reverter isso Em como que isso É um serviço Para a gente Por exemplo A gente tem Meu A chuva A chuva Ela é o sistema natural De purificação de água Que a gente tem E de distribuição de água É um serviço Vamos dizer Que a natureza Faz de graça Para a gente Mas sem ela A gente gastaria Muito esforço e dinheiro Então a gente pode ver Que a abelha Ela faz Esse serviço Para a gente Que mano Se você for estimar Em dinheiro E dar Daria em torno de 235 bilhões Até 577 bilhões De dólares Então é isso Que a abelha Contribui de graça Para a gente Para a gente substituir ela A gente teria que gastar Mais ou menos isso É muito louco Teria que fazer A polinização Seja lá como for A gente pode inventar Algum aparelho Que faça isso Ou então Fazer o que já acontece Isso em muitos lugares Que é polinização Manual Então tem os trabalhadores Isso ocorre muito na China Trabalhadores Pegam pincel E vão de flor Em flor Pega macho Passa um pincelzinho Depois passa na fêmea E assim Você vê os caras Na plantação de amendoim Os caras trepados em árvore Lá fazendo isso Esse trabalho super degradante E tal Então a gente vai ter que polinizar Com as próprias mãos E além disso Tem tipo de polinização Que você não dá Para fazer com pincel Tem plantas Como por exemplo Da família das solanáceas Tipo batata Tomate Pimentão Berinjela Esses daí O tipo de estrutura masculina Das plantas Não é fácil de obter esse pólen As abelhas Elas chegam perto Dessa estrutura Segura com a patinha dela E aí ela balança o rabinho Assim Ela treme de um jeito Que faz com que o pólen saia Daquela maneira Então ela precisa vibrar Quem que faz esse tipo de vibração É as mamangavas Essas daí Essas solitárias Que eu disse para você E as abelhas sem ferrão Então imagina Nesses tipos de plantas São super importantes para a gente A gente vai precisar vibrar Inclusive tem um aparelho Que você bota lá No aparelho sexual masculino Da planta E esse aparelho ele vibra E ele enfim Estimula lá Então ele é um Vibrador de planta Então a gente vai precisar Fazer esse tipo de polinização Que eu acho escrota também E trabalhosa Cara Olha o que a gente vai ter que fazer E tudo isso vai refletir No preço do alimento Com certeza Tem também As coisas mais mirabolantes Que são os drones Que é tão Black Mirror Meu é tão Black Mirror Então imagina Sei lá Você fazer uma abelha Que roubou Tipo um dronezinho Pequeno O tamanho de um Sei lá De um amendoim Esse robô Ele tem um comportamento Que nem o da abelha Vai polinizando De planta em planta É mais viajado Essa hipótese Mas temos pesquisas aí Tem um começo De alguma coisa Em drones pequenos Que tentam se comportar Dessa maneira Certo? Certo Tem algumas pesquisas Que já estão desenvolvendo Drones minúsculos Meu mas acho isso Mano é muito absurdo A gente pensar Que tem um serviço Que é natural Que dá pra gente evitar Que ocorra Fim da abelha E não A gente sempre tem Essa mania De achar que um produto Uma tecnologia Vai salvar a gente Com essas ideias Mirabolantes De falar Não tudo bem Poluir o ar É só a gente inventar Uma máquina Que vai limpar o ar Um dia Sabe É bem nesse sentido Eu acho que é isso Que me preocupa As pessoas ouvirem E falarem Ah então a gente Vai dar um jeito E não galera Não tá tudo bem O fato da gente Ter que criar uma tecnologia Pra um fenômeno Que já ocorre naturalmente É estar mostrando Que a nossa espécie Tá dando errado Na verdade Cara E é a lógica do capital Você degrada Mas você tenta vender a solução Então você degrada E já vende a solução Pra eles é sensacional E alguém enriquece E alguém se fode E alguém ganha Esses 555 bilhões Que eu falei A tecnologia tá aí E as nossas possibilidades São imensas E isso é maravilhoso Mas Que a gente não fique perdendo O potencial de criação Pra coisas que já existem Remendando as nossas próprias cagadas No planeta É E assim É bem isso Você remenda de um lado E vai ferrar de algum momento Em algum outro Porque A abelha Na teia Onde ela participa Na teia ecológica Ela tem alguma outra importância Que não é só essa Se você tirar a abelha Falar Tudo bem Vai acabar Mas a gente dá um jeito Na nossa polinização Mas e aí Ela pode servir de alimento Pra muitos animais Ela pode servir Pra uma série de fatores Num ambiente natural Que vai fazer falta um dia E isso vai se acumulando E a gente não sabe O efeito que isso vai dar Sabe É muito louco A gente substituir Por tecnologia Em ecologia Ocorre muito Esse efeito em cascata Que você tira alguma coisa E isso vai dando Consequências em determinadas Outras coisas Que às vezes A gente nem imaginava E uma coisa que a gente tem Em ecologia também É chamado de princípio Da precaução O famoso Se a gente não sabe O que pode acontecer Vamos deixar do jeito que está O sumiço das abelhas Pode modificar A produção de alimento Mas a gente não tem Loção da escala Que isso pode acontecer A gente pode Ah, a gente pode faltar Pouca comida Como pode faltar Comida pra caramba Então na dúvida Princípio da precaução Não mexe, cara Deixa as abelhas lá Na ecologia A gente fala dessas teias É tudo muito ligado Então a gente tirar Uma única espécie Pode causar Esse efeito em cascata E modificar muito mais coisa E se você tem curiosidade De saber Algum exemplo disso Já foi citado Em algum episódio passado Como dica cultural A gente vai postar de novo Um vídeo muito bom Que chama Como lobos mudaram rios Nossa, coinha Que é um vídeo muito bom Pra você entender O efeito cascata E basicamente é isso Não mexe na natureza Que ela ficou muito tempo E ela funciona bem como está Mas dando continuidade Sobre o que podemos fazer Pra evitar esse sumiço Ser proibido E acabou O cotinoides É um exemplo disso É, e também assim Não vamos ser radicais aqui E falar assim Tem que acabar com os pesticidas Daqui pra frente Ninguém mais usa pesticida Mas existem certos pesticidas E certos herbicidas Enfim Que não são tão danosos As abelhas Então eles podem ser mais caros Eles podem custar mais Mas é um preço baixo Perto do estrago gigantesco Que eles podem fazer De novo né gente É aquela coisa que a gente Discute em vários episódios Vamos respeitar os dados Que a gente recolhe Sobre as coisas Se a gente está vendo Que um determinado produto É danoso Causa um impacto enorme Que vai ser um Um caminho sem volta Tem que ser retirado Se a gente faz um teste Com o outro Pesticida no caso Por alguma razão Ele é ok A resiliência do ambiente Garante que ele Não vai danificar as relações Tudo bem Agora A gente tem que partir Do pressuposto Que tudo demanda um teste E à medida que esse teste Mostra um resultado negativo Acabou a história Não podemos negar Dado científico Isso que é usar ciência Na nossa vida Na política e etc Eu acho que até o Alô ciência É uma tentativa disso Das pessoas pularem a ponte Entre os pesquisadores E o público E os políticos também E os tomadores De decisões geral Alô Ouçam a gente Por favor Não adianta fazer pesquisa Para ficar na gaveta Ouçam o que o cientista Tem para falar Pelo amor de Deus E não adianta encomendar A pesquisa Para quem produz O pesticida Exato E seguindo no que o Marcos Falou Continuar as pesquisas Então por exemplo O pesticida está sendo ruim Vamos pesquisar Um outro pesticida Criar um pesticida Que seja menos danoso Ou então mano A interação Entre os pesticidas A gente não sabe Um monte de química Que estão reagindo Entre si A gente não sabe Onde isso vai dar A gente tem até dados De que a gente ingere Agrotóxicos Que a gente nem sabe E a gente está ingerindo E pode ter correlação Com uma série de doenças Que a gente está tendo Por exemplo Que não foram feitas Pesquisas o suficiente Enfim Está rolando alguma coisa Entre as abelhas Elas estão sumindo Como um sintoma A gente precisa pesquisar A gente precisa pesquisar E para pesquisar A gente precisa de verba A gente precisa de financiamento Pelo amor de Deus Sabe Por favor Eu não quero ficar rico Eu quero mano Sobreviver Eu quero ter pesquisa Para de financiar a Baia Outra coisa que nós podemos fazer Também Mudar o modo Como a gente Produz alimento no mundo Muito do que é feito No mundo hoje São monoculturas Eu não vou entrar aqui Numa discussão De segurança alimentar Quanto a população Passa fome Acho que isso dá Um outro episódio Só sobre segurança alimentar E só sobre produção de alimento A gente chegou até A comentar um pouco No episódio 6 De vegetarianismo Sobre isso Mas eu acho que aqui A gente pode falar mais Como uma alternativa A essas monoculturas É só explicando rapidamente O que é a agrofloresta Imagina você Começando uma floresta De espécies pequenas Depois espécies médias Depois espécies grandes É assim que se forma Uma floresta normalmente A partir do zero Agora imagina que Essas espécies pequenas Médias e grandes Você pode plantar Uma pequena Tipo um milho Aí a média Você cria um café Aí a grande Você cria uma bananeira E assim por diante Ou seja Uma floresta Que ao longo do crescimento dela Ela produz comida Para você E além disso Ela não é só um tipo De espécie Que aí é plantações orgânicas Entra aí Então imagina você plantar Várias espécies Que interagem entre si Então por exemplo O feijão Se você planta junto Com o milho Eles tem um rendimento Muito maior O feijão Ele enriquece o solo Ele abre o solo melhor E o milho Oferece um amparo físico Para esse feijão Se você colocar Por exemplo Um manjericão junto O manjericão Ele é famoso Para você usar em hortas E tal Que ele previne Certas pragas sim A gente diminuiria Essa necessidade De pesticidas Mas a impressão Que dá É que tipo De qualquer jeito Não vai produzir Tanto quanto Uma monocultura Organizadinha Não Existem estudos Que dizem Que dá Para você fazer Plantações orgânicas Com o mesmo rendimento Que uma monocultura Esse tipo de plantação orgânica Ele resolveria O problema de pesticida E também o problema Lembra Das flores Teria flor o ano inteiro Para as abelhas acessarem As agroflorestas Como a gente viu São lugares bem diversos Que vai contrário Da lógica Dessa monocultura Que acho que a monocultura Foi feita na lógica Meio empresarial E de efetividade Vamos só Derrubar tudo A gente coloca só Uma semente A gente usa um pesticida Eles tem na cabeça Que a eficiência disso Vai ser maior Menos gasto Mais eficiência Mais produção E cresce tudo O famoso flordismo Exatamente Só que a natureza A natureza não é uma empresa A natureza não é uma fábrica Ainda bem que não Exato A natureza tem muito mais Nuances Tem muito mais machixe Na natureza Do que simplesmente Essa lógica Essa coisa meio robotizada Se você coloca uma espécie Na lista de Espécies raras Ou em extinção Ameaçadas de extinção Fica mais fácil De a gente fazer Políticas públicas Para a preservação Dessas espécies No Canadá Teve muitas espécies De bombos Dessas mamangavas Que elas entraram Para a lista de espécies Em ameaça E aí possibilitou Fazer leis de preservação Do habitat delas Então o mundo olha Para essa espécie Com olhos mais cuidadosos A gente pode fazer Uma analogia Com as tartarugas Porque a abelha A gente pode ver Que ela é afetada Por muitos fatores ambientais A tartaruga Ela é o símbolo De preservação Do oceano Porque se você Fizer algum tipo De poluição Afetar o oceano Em algum ponto Você vai afetar ela Em algum ponto Da vida dela Se você Degradar praias Você vai afetar A ovoposição dela Se você Esquentar o planeta Você vai afetar As correntes Que ela vai andar Enfim Se você Bota uma abelha Ou várias abelhas Como espécies ameaçadas Sobre lei Vai abrir Possibilidade De você Atuar Nesses diversos fatores Que afetam a abelha Sabe? O problema é que o ser humano Ele age Na lei da empatia Do mais próximo Então A gente Costuma ter mais empatia Por espécies Que são mais fofinhas E mais próximas Da gente Se você for pensar No mar Tem muito bicho lá Que deve se poder Muito mais Do que uma tartaruga Sei lá Barreira de corais Barreira de corais Tá bem pior Do que as tartarugas Só que Não tem um apelo Tão grande Quanto um projeto Tamar Por exemplo E agora Se for pensar Nas abelhas Tem mais projetos De araras Porque elas são Mais próximas Mais bonitinhas Dá pra fazer carinho As abelhas Infelizmente Ainda são insetos E a gente Não valoriza Tanto invertebrados Mas uma coisa Que poderia E provavelmente vai Gerar um outro Episódio nosso É o uso Dessas espécies Símbolos Por exemplo Você usa arara Você usa o tatucanastra Você usa a tartaruga Como um símbolo De preservação Não só Da tartaruga em si Mas de todo o hábito Que ela representa E outras espécies Acabam vindo Na bota Da tartaruga E acabam sendo Preservadas também Eu acho que O que o caramelo Falou não tem nada a ver Vai agora Aí no google E joga Bombos SP Mano Olha essas abelhas Que fofinha Olha isso Olha Tá de abraçar ela Inclusive uma abelha Que chama abelha cachorro É Bom a gente pode falar um pouco Também de alternativas individuais Geralmente quando a gente vai pensar Em alternativa A gente sempre tenta pensar No macro Em grandes alternativas Porque quando Alguma coisa chega Em regime de urgência Por exemplo As abelhas estão sumindo A gente sempre pensa Tenta jogar grande Porque é grande Que se muda Grande Mas você aí na sua casa Você que está Que nos ouve agora Também pode ter pequenas Atitudes individuais Que podem pelo menos ajudar A diminuir Esse sumiço Eu acho Acho legal Que assim Você pode fazer isso Agora Tá ligado Então a gente está pensando Pensando em algumas coisas Por exemplo Votar com o garfo A gente pensa assim Lembra Um abraço para os vegetarianos Mas se você consumir uma coisa Que vem de monocultura Se você consumir menos aquilo E tentar achar Produtos feitos A partir de agricultura familiar Orgânica Você está contribuindo com isso Você pode ajudar sim As abelhinhas de certa forma Outra coisa que você pode fazer Também agora É você Mano Plante Faça algum jardinzinho Você não precisa nem de um espaço Grande assim Dá uma pesquisada Em quais plantas São nativas da sua região E plantas que produzem flor E pô Plante Plante Porque você vai estar Oferecendo uma fonte de alimento Para as abelhas Que estão aí Perto da sua casa Outra coisa que é Esse daí já é um pouco mais difícil Mas assim Dá para correr atrás Tentar criar abelhas como um hobby Tem muitas pessoas E tem até Tem pessoas educando Explicando como Criar abelhas Assim Você vai precisar Ter um terreno um pouco maior E tal Mas mano Mas inclusive eu vi Documentários Vídeos Que dá para criar abelhas Em grandes cidades Eu vi Pessoas que criam abelhas Por exemplo aqui em São Paulo Em apartamentos Caraca Sério? É Dá para você criar as abelhas Sem ferrão Caso você tenha muito medo Mas dá para você criar As com ferrão também Que todo mundo fala Nossa abelha vai me picar Vou morrer Mas mano Eu conheço uma pesquisadora Que ela já é mestrada Doutorada Só em abelhas E ela foi picada Três vezes na vida dela E uma delas foi tipo Em contexto de Estava num churrasco Tipo ela não estava trampando Enfim Ela não necessariamente Ela não necessariamente Tem um comportamento Tão agressivo Dê uma pesquisada Dá para correr atrás E outra coisa Que todo cidadão Pode fazer é Cobre Essas coisas Que a gente falou A nível político Econômico Industrial Cobre como cidadão Seja votando Seja se manifestando Seja participando De uma ONG Cobre Dos tomadores de decisão Para fazer Essas políticas públicas Que a gente pediu Essas coisas mais macro Que a gente sugeriu aqui Seja cidadão Bom, acho que para concluir Para resumir esse episódio A gente falou Um pouco de abelhas E chega uma conclusão De que cara Elas estão sumindo Assim Não é um machismo Não é E não é uma coisa Que a gente pode deixar Para daqui a pouco É uma coisa urgente Assim como outros Fatores ambientais Que tem acontecido Então acho que já passou Da hora da gente Parar de empurrar De barriga Essas coisas que acontecem E começar a tomar Decisões E começar a fazer atitudes Que tentem mudar isso É, uma coisa que a gente Sabe de fato É que Pô, elas estão sumindo Mas a gente tem que Assumir nossa ignorância De admitir A gente não sabe porquê Mas por uma série De fatores Que foram se acumulando Elas estão sumindo Então cabe a gente Tentar entender O que está acontecendo Sabe Na sociedade antiga As abelhas Elas eram vistas Como manifestação Dos deuses Assim Todas as vezes Que as abelhas Elas se manifestaram De alguma maneira As pessoas achavam Que eram os deuses Falando com elas E queria dar um sinal Bom ou ruim Bom, o fato é Ela está tendo um sintoma A gente pode ver isso Como uma maneira assim Ela está querendo dizer Alguma coisa para a gente Sabe Basta a gente Tentar estudar Quais são esses fatores E ouvir Será que a gente vai conseguir Ouvir O que ela está querendo dizer Para a gente É, e trazendo um pouco Para esse episódio Como a gente fez Aquela brincadeirinha No título De Meu, isso é muito Black Mirror Toda vez que acaba O episódio de Black Mirror Todo mundo fica muito pensativo E todo mundo fica com Nossa, olha essa sociedade Que pode ser Que a gente viva um dia Talvez a sociedade A gente já esteja vivendo ela Obviamente Como a gente falou No episódio Que eles usam Por exemplo Abelhas com drones E etc A gente ainda não tem Essa tecnologia Mas ela talvez Não seja uma tecnologia Que esteja Tão distante Ou talvez Ou talvez esse universo Distópico Que a gente fala Do Black Mirror Com todas essas coisas malucas Talvez esteja muito mais perto Do que a gente pode imaginar É, e aí fica a reflexão Será que só porque a gente consegue Ou que a gente está muito próximo De conseguir essa tecnologia A gente pode continuar Do jeito que está? Bom, vamos agora para aquela parte Que a gente dá Aquelas famosas dicas Do que fazer O que ouvir O que comer E qualquer coisa Que você possa fazer Na sua vida Eu acho que Obviamente Como primeira dica Uma dica mais geral É assista o episódio Do Black Mirror Que a gente citou Que é o episódio 6 Da terceira temporada Odiados pela nação É isso? Ah, se você não sabe Como que é o Black Mirror Eles são várias crônicas Então cada episódio Não tem nenhuma relação Com o outro Então você pode começar Assistindo por esse E voltando Boa Bom, mas agora vamos partir Para as dicas e Conselhos mais individuais Eu queria começar E eu vou começar Com uma dica de casa Aqui Uma dica caseira Uns Colegas nossos aqui Do IB Do Instituto de Biosciências No caso Estão lançando um canal No YouTube Então é mais gente De qualidade Falando de ciência Na internet E eles já lançaram Um vídeo até agora Sobre a evolução De penas em dinossauros E eu achei que Ficou muito legal Eles pretendem Durante esse ano Agora postar mais coisas Que é o canal Chamado Dispersciência Então se você colocar No Facebook Arroba Dispersciência No Twitter Arroba Dispersciência Você vai encontrá-los Então acompanha A molecada aí Que parece que é Um material de qualidade E quem sabe A gente pode fazer Até futuros Parcerias com eles Não E eles lançaram O vídeo Mas eles têm Uma disposição De fazer vários Outros materiais Acho que Essa semana mesmo Eles lançaram Uma correção De uma notícia Do G1 Que estava com Uma série de erros Sobre conceitos evolutivos E eu já tinha visto Outros textos Sendo corrigidos Pela equipe deles E achei bem legal Essa ideia também Então tem bem Um intuito De divulgação científica E alfabetização científica Também É o Instagram deles também Eles botam umas postagens Tipo umas coisinhas Mais de ciência Que você deveria saber Super rápido Para ler Coisa É bem legal Multimídias Eu diria que essa galera jovem Os meninos bons Os meninas boas Estão andando bem Então é isso Acompanha lá eles Dispersiência E seguindo Nas nossas dicas Aqui Lucas Então Além de dar A dica Daquele documentário Que eu falei Vanishing of the Beast Ele está difícil De achar na internet Ele estava no Netflix Mas é muito bom Assim Bem recente Tem até A narração da Ellen Page Bem legal Eu queria recomendar Uma coisa que É mais da minha área Assim Que é Um quadrinho É um quadrinho Lançado recentemente Por um brother meu O Tobias Danilus É um quadrinho Que se chama Zoom Ele lançou no fim de 2016 Como um TCC É o primeiro volume Vai ser uma trilogia ainda E assim Está sensacional É como se fosse Vai Um vida de inseto Vamos dizer assim Que conta a história Das abeiras lá De dentro da colmeia Tem um protagonista E o pano de fundo É o colapso das colônias E a ideia dele é Fazer essa divulgação científica Ao mesmo tempo Que conta uma história Do caralho Com uns desenhos Assim sensacional Então quem quiser achar Você pode comprar Na gibiteria Aqui em São Paulo Ou então procurar ele Pelas redes sociais mesmo Vou botar aí o link Do Instagram dele O nome dele é Tobias Danilus Com TH É ele que trabalha Na ilustração Do site Omelete E tal Enfim Recomendo aí O HQ Zoom Maravilha Caramelo? Bom, eu tenho três dicas Então assim Partindo primeiro Do tema Queria surgir um filme Do Fábio Porchat Que por incrível que pareça Não é um besterol Que chama Entre abelhas Ele é um filme que parte Do pressuposto da desordem Então ele usa Esse nome Como uma forma artística Por causa do sumiço das abelhas E ele conta um pouco Sobre a história de um cara Que passa por uma separação E ele começa a parar De ver pessoas Então acho que é uma história Legalzinha Um bom fim de tarde Se você for assistir A minha segunda dica É em relação também A abelhas Que é um álbum Acabou o Chorare Do Novos Baianos Um dos melhores álbuns De música brasileira Que eu conheço E é o Moraes Moreira Contando ali De uma abelha que entrou Então foi uma música Muito legal E o terceiro álbum É em homenagem A nossa cidade Que agora está Mais cinza do que nunca Caso você More em São Paulo também Que é Crônicas da Cidade Cinza Do Rodrigo G Que ele é um Foda É um rapper Que ele conta crônicas Em forma de rap Então ele faz o storytelling Eu reouvi esse álbum E ele tem tudo De bom assim Dentro dele Então tem Critica ao Capital Quebra de estereótipos Tem a vida paulistana E falando sobre bandas também Eu queria Indicar uma banda Chamada aqui De abelha também Por último Mas não menos importante Marco Marques Vou fazer duas sugestões Uma tem a ver Com o momento Que a gente está passando Aqui na cidade Que eu lembrei Com a fala do Caramelo É um documentário De 2013 Que chama Cidade Cinza Embora o Dória Não fosse nosso prefeito A cidade Passou por vezes Por crises sistemáticas De acinzentamento Ele não está fazendo Uma novidade Infelizmente Tudo bem que ele está Caprichando bastante Mas enfim O documentário Vai falar sobre isso Entrevista Alguns grafiteiros Me fala um pouco Me fala um pouco Sobre a ideia De retirada Das artes Dos grafiteiros Das ruas O documentário É bem legal Recomendo fortemente E a outra dica cultural Que eu vou passar É o mais novo filme Da Disney Moana Um mar de aventuras Porque Eu acho que em certa medida A metáfora que o filme Trabalha ali Dentro da narrativa Ela acaba trazendo Um pouco da relação Entre aspas O homem e a natureza Não que eu não ache Que a gente Não faz parte da natureza Mas Ela traz um pouco Dessa relação E do que pode acontecer Dependendo do que a gente Faz com essa relação Pelo menos essa foi a minha leitura E o vídeo é bem legal Faz parte de uma nova linha Da Disney De tentar Quebrar um pouco mais De paradigma Então a protagonista É uma mulher E a história é bem interessante Também recomendo bastante Maravilha Então Pra variar um pouco Queria agradecer A presença do Lucas Aqui mais uma vez Com a gente Participou desse episódio Já participou De alguns que já estão gravados Uns que já foram lançados Os próximos que virão Tamo junto Lucas, valeu Aproveita Deixa aí Instagram Twitter Twitter Arroba Luqueira Andrade Twitter Arroba Luqueira Andrade Estou com Minhas produções Novas aí Vai sair em breve Minha HQ Não sei Vamos ver E Estou ilustrando também Para um podcast Chamado Alô Ciência Muito bom Então é isso Bora para a nossa Caixa de mensagens Bom Bom, então agora chegou aquele momento Onde lemos as nossas mensagens Depois de longas e merecidas férias Estamos de volta aqui Como vocês foram de férias? É Aquelas férias que você não pode reclamar Mas você também não sai falando Para os seus netos Que grande férias Grandes férias 2016, 2017 Nossa, mas que férias ótimas Não, mas deu para descansar esse mêsinho Que a gente ficou sem Atualizar o misturado um pouquinho É tudo um pouquinho É, eu não Brincadeira Bom, então bora lá Porque durante esse tempo Que a gente ficou Sem lançar episódios novos esse mês A gente recebeu várias mensagens Porque fizemos uma retrospectiva E a galera começou a fazer Algumas maratonas aqui Então a primeira mensagem A gente recebeu no nosso e-mail Do Bruno Henrique Bonomi Santos Ele coloca assim Olá, senhores Acabei de conhecê-los através do episódio 9 Ciência no Brasil Me chamo Bruno Tenho 31 anos Sou físico E estou no segundo pós-doutorado Parabéns pro Bruno Caramba, Bruno Concordo com tudo que foi discutido Já cansei de ouvir Mas o que exatamente você faz da vida? É triste Mas cada pessoa tem o que lhe atrai E no meu caso Eu acho que é a vontade de aprender Sempre sobre algo Conhecimento é algo que vale muito Dou mais valor que dinheiro Apesar de gostar muito dele também KKKKK Você é a entonação, Dornado KKKKK Eu estou vivendo Enfim, serei um ouvinte assíduo E traga-nos mais discussões Obrigado pela atenção Bom, a primeira coisa é agradecer Essa mensagem do Bruno E a segunda coisa é falar Bruno, parabéns por ter dois Pós-doutorados em Física É, de fato O cara é um exemplo E um herói, né Imagina o quanto Ele já não ouviu Mas Ué, mas você só estuda Você não trabalha O pós-doutorado também é chamado O momento que você começa a ganhar O mínimo Para você ser digno Assim, de bolsa E assim, digno É digno, não Estou falando um luxo Assim, é digno Tipo, comer É Comer, pagar uma casa Morar O cara está no pós-doutorado Ou seja, ele já está Tipo, oito anos estudando Agora ele começa A receber dignamente Por estar estudando Há dez anos da vida dele Nós recebemos também no Twitter Dois tweets Um do Lucas Roque Muito bom o podcast Devo mandar um e-mail Assim que terminar a maratona Ele ainda não mandou um e-mail Então, provavelmente Ainda não acabou a maratona Pois é Mas acho que Deve estar para acabar Logo ele acaba Logo, logo E outro tweet também Do José Pontes Ele mandou Episódio super legal Mas estou com uma dúvida Vocês trabalham com pesquisa? O que vocês fizeram Para driblar todas essas adversidades? É, no último episódio A gente discutiu bastante, né Sobre como é ruim Fazer pesquisa no Brasil Mas nós quatro Fizemos pesquisa Como que a gente fez então? Acho que cada um Teve uma estratégia diferente Né, Caramelo? Você não chegou a pegar bolsa, né? É, na iniciação Não peguei bolsa Fiz completamente De livre e espontânea pressão De livre e espontânea pressão É, para me formar E agora no mestrado Consegui recentemente a bolsa Então, agora eu estou começando A receber para fazer pesquisa E não É Mas, melhor do que nada Eu fiz só a iniciação Ainda estou no caminho aí Para o mestrado Mas, durante a minha iniciação Quem me Eu fiz a iniciação com bolsa, né? Mas essa bolsa não é suficiente Para nada, assim Acho que é 200, 300 reais Então, você não paga nenhum aluguel Com isso E o que me sustentou aqui Foi o apoio do meu pai Eu não sou de São Paulo Então, meu pai pagava o meu aluguel E mandava um dinheirinho, assim Para eu poder fazer compras e tal Além disso, eu fazia algumas outras coisas Aqui na faculdade Que me davam algumas bolsas a mais Mas, mesmo assim, não era suficiente para viver É, eu fui mesmo Mais ou menos no esquema do Gollum Eu sou de São Paulo aqui E morei com o meu pai E com a minha mãe Enquanto eu tive bolsa Para a minha iniciação científica Que foi um pouco Que a gente abordou, né? Que acaba a iniciação E a pesquisa no Brasil Sendo uma coisa Feita por pessoas Com um privilégio social maior, né? Porque Ninguém conseguiria viver Com 400 reais Mas ter morado com os meus pais Durante a minha bolsa Foi o que me tornou possível É, eu estou na linha do Arnone Na iniciação eu recebi uma bolsa NPQ O Gollum já falou Que não paga nem aluguel E o que segurou foi o fato De que eu ainda morava com meus pais Então, menos conta para pagar Mais tranquilidade financeira E no mestrado agora Eu faço pesquisa de graça, na verdade Eu não recebo bolsa Eu trabalho como professor Então, para fazer pesquisa Eu sou um voluntário, basicamente Você trabalha ou você dá aula? Pois é Então você não trabalha em nada É, basicamente eu não faço nada Você está na moda É, você é um professor Eu preciso que eu dou aula Faz podcast É, faz podcast Nada disso, só hobby Nada de trabalho É só diversão Bom, então trabalhe um pouco E lê as mensagens que a gente recebeu no Facebook aí Bom, uma das mensagens do Facebook Que a gente recebeu Foi do Leandro Souza E ele diz o seguinte Acabei de ouvir esse episódio No caso, ele está se referindo Ao episódio 5 Na retrospectiva Que a gente está postando aqui Nas férias Acabei de ouvir esse episódio Enquanto varria a casa Olha aí o detalhe Da vantagem do podcast Enquanto você faz Uma outra coisa Que você precisa fazer Tipo, varrer a casa Lavar a louça Dirigir Você ouve um episódio do podcast Exato E aí ele continua Senti de longe Senti de longe o cheiro de fumaça Na hora do debate De imaginação e criatividade A propósito Ele está vivendo também A letra de risada E mensagens É uma arte A propósito Conheci o POD Através do meu primo Alan Patrick Que é amigo do Ilustrador Que é o Lucas Que tem ajudado demais A gente Inclusive participando De alguns episódios Inclusive desse Que vocês estão ouvindo Desse o Luiz das Abelhas Exato Já estou na maratona Para ouvir todos os episódios Antes do início Do período letivo Boa Leandro Continua na maratona Força para terminar E não abandona a gente No período letivo Bom, tem mais esse aqui Agora para ele continuar A maratona E bom Em relação ao episódio Que ele falou É uma coisa que a gente Já tinha conversado Foi um dos primeiros episódios Que a gente gravou Ainda que tenha sido O quinto que a gente lançou Foi um dos primeiros Que a gente gravou E a gente surtou bastante No meio da nossa própria pauta O que gerou algumas confusões Na hora de gravar também E de fato A gente ficou bem maluco Com os temas Então Acho que o episódio Tem lá as suas confusões Mas em certa medida Ele cumpriu Uma parte da função Acho que quem fez A retrospectiva Fez essa maratona Acompanhou a gente Deve ter percebido A diferença dos primeiros episódios Não que agora esteja Aquela maravilha Mas de fato Os cinco A gente surtou bastante Mas deu aquela ajudada Aquela subida Última mensagem É do Facebook, Goleta? A última mensagem É da Jane Ferreira Que citou a gente Num post Do Facebook Ela escreve assim Descobri essa belezura Só agora Depois de ter escrito E pesquisado Um tico Para um projeto De mestrado Que a UFC Não quis Carinha de choro Mas Estou apaixonada Mesmo pela temática Afinal Como experimentos Artigos Teses Etc Poderiam ser melhores Divulgados E assim Criarmos uma verdadeira cultura Da curiosidade científica No nosso país Ah, era uma pergunta Eu li com o Antônio Isso é errado Vou ler de novo Afinal Como experimentos Artigos Teses Etc Poderiam ser melhor Divulgados E assim Criarmos uma cultura Uma verdadeira cultura Da curiosidade científica No nosso país A comunicação científica Continua com Com o mesmo tom Só os fortes Entenderão Ou ela está mais adepta Ao gente como a gente Essa aqui também Era uma pergunta Que poderia ter sido Lida com outra Entonação de peru Não, mas de fato Agora brincadeiras à parte Acho que essa Discussão da Jane É bem o que a gente quer Aqui pro nosso podcast É trazer essas discussões Que criam Essa curiosidade científica Pra parar com esse negócio De como ela mesmo falou Só os fortes entenderão Deixar a linguagem científica Mais acessível Pra quem se interessar Afinal de contas Produzimos ciência pra isso Exato E é uma pena Que a UFC não quis A Federal do Ceará Perder um ótimo Projeto de mestrado Com certeza Aliás, se quiser mandar Uma mensagem Falando sobre o que era A gente ficou curioso Então é isso Bom estar de volta Esse ano promete Como o Marcos Disse no último episódio Teremos inúmeras novidades A gente passou esse mês Agora discutindo todas E chegou a conclusão Não faremos nada Mas Mas de fato O que a gente pensou Assim Daria um projeto Excelente Não Faremos algumas sim Talvez não Agora Agora Mas algumas vão ser Pra agora E algumas vão ser Pra daqui a pouco Tem algumas Pra esse episódio já Tem algumas pro próximo Tem algumas Pra esse primeiro Bimestre já Exato Timo lembrar Que a gente prometeu Pro ano que vem Até dezembro Tá dentro Então a gente pode lançar Dia 31 de dezembro Uma coisa muito legal Exatamente A festa de fim de ano Então você vai ser Convidado pro ano novo Dolociense É isso aí então? É isso Beleza então Até o próximo episódio Falou Falou